Ótima tarde, ouvintes e seguidores da TV Sumaré, a TV que realiza sonhos e o projeto Alto Sumaré em mais uma grande final de mais uma grande Copa aqui na cidade de Rancharia. O Alto Sumaré veio de um começo não tão bom assim, mas foi vencendo obstáculos, foi vencendo o cansaço, foi vencendo as dificuldades e chega mais uma final vencendo a grande equipe do J9, da cidade de Presidente Prudente, e agora faz a final com a grande equipe do Penapolense. Pô, Penapolense não, a grande equipe do time de Penápolis. Projeto Alto Sumaré e Penápolis na final da primeira Copa CRM Sports. Grande trio de arbitragem aqui no dia de hoje, apitaram o dia inteiro, muitos jogos, e esperamos que seja um grande jogo, né, que todos joguem, só futebol, ninguém saia machucado. Grande, grande evento aqui na cidade de Rancharia e começa o jogo. O time de Penápolis já estoura a bola, Dudu, com aquela experiência de sempre, espera a bola chegar, o time arma certinho no meio de campo, Dudu quebra pra frente, a bola chega ali, cabeceia, Gluquinha, pega a bola, sobra, dribla um, chega Kaique, toca pra Nando, na lateral grande, toca de Kaique, Nando, toca, pra Breno, Breno que já sabe, né, jogou na frente, é duro de pegar, hein, segura que eu quero ver, segura que eu quero ver, já cruzou a barra, Davi vai pra bola no rebote, e tudo vai atrás, Davi, aí eu sou mais Davi, hein, Davi com aquela calma de sempre, espera alguém chegar, Richard chega, toca pra Luquinha, que toca pra Richard, que toca pra Bruno, que toca pra Kaique, Nando tá sozinho, tocou, voltou pra bola, sai daí, Davi, vai pro jogo, tá assistindo, Kaique pega a bola, dá o lançamento, Breno já faz aquela correria de sempre, joga pra área, se cruzar fica bom, Nandinho tá lá atrás, cruza Nandinho no segundo, Quase a bola chega, Luquinha pega o rebote, só dá a Sumaré, mão, pênalti, 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 e não é marcado, ah, complicado, hein, meu Deus do céu, Bruno, escanteio para o time do Sumaré, pênalti claríssimo, e não é marcado, gente, o que que é isso, deixa eu ver aqui no VAR aqui, deixa eu ver aqui, já temos as imagens do VAR, e o VAR já confirma, foi pênalti, mas não foi marcado, escanteio, Bruno na cobrança, temos seis jogadores do Alto Sumaré na área, Luquinha na sobra, time do Luiz ali, Richard, grande equipe do Alto Sumaré, escanteio, Bruno bate escanteio, foi empurrado ali o Enzo, cabeceou, na trave, é empurrado, no juízo tá marcando nada, virou bagunça, escanteio, que, impedimento, gente, gol, caíque, gol do Alto Sumaré, o técnico do Pernapolense fica lá, reclamando com bandeirinha, bandeirinha viu a bola entrando, Davi, vermelho pro técnico, Davi, Davi, Cabeça no lugar, molecada, cabeça no lugar, chuta muito bem o Ítulo, hein, que chute forte tem o Ítulo, hein, chute muito forte, Dudu, pega a bola, 1x0, ué, que foi? Tá acontecendo? Tá dando uma confusão lá, rolando uma confusão lá fora, meninos, não entra no meio, não entra no meio, quer conversa não, foca só no futebol, se mexe, pessoal, se mexe, se mexe, corre no lugar, fica parado não, hein, corre no lugar, hein, molecada, corre no lugar, o que tá acontecendo? Eu acho que não sei não, hein, treinador do Pernapolense não sai do campo, acho que ele vai querer tirar o time dele de campo, se fizer isso aí, é um ponto negativo, né, o mundo anda tão difícil, com guerras, com Covid, e tomou um gol, vai querer tirar o time? Ah, não. É, é o sexto jogo do Alto Sumaré. O pessoal tá questionando o gol, tá falando que a bola não entrou, uns falam que a bola entrou, o VAR não tem imagens, 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 imagens igual diz o da Atena, não tem. Tem sim, só segunda-feira. Só segunda-feira o Mumu falou que vai tirar essas imagens, já sabemos, aí segunda-feira já foi, e começa o jogo novamente, 1x0, Sumaré, título do Pernápolis, soca a bola, pega a bola pro ataque, a bola perigosa, toma cuidado, tira, dá ali, Diogo, olha o bandeira dando impedimento. Ei, não cai na pilha, sai de perto, jogador, só joga futebol, toca a bola, vai rodando a bola. Davi, para de conversar com o juiz, para de conversar com o juiz, para o futebol, isso, Caique toca com o Diogo, Diogo olha pro Nando, toca mal, o Diogo é lateral para o time do Pernápolis, 1x0, mas lembramos, futebol é uma caixinha de surpresa. Alô, louco, a mãe do Diogo ficou nervosa comigo aqui, mas o Diogo fez um grande campeonato, viu? Não podemos esquecer disso, né? Só foi um toque errado até agora, o Diogo tem 99% de toque certo. Mãe dele, grande patrocinadora da TV Sumaré, né? E vamos lá, mais um jogo, Nandinho com a bola, toca pra frente, chega aí tudo de cabeça, a bola não chega no Davi, mas o Luquinha pega a bola na sobra, tenta dar o drible, chega ali, a bola vai sobrar pra Bruno, Bruno já tromba, já dribla, é desarmado, o bom time pela polêmica levanta a cabeça, sai tentando tocar a bola, time certinho, Luquinha chega ali, Nandinho também não consegue, chega Luiz, joga sério, cena que é dividida, Luquinha, Luquinha coloca, é o Enzo, o Enzo coloca na frente, Sumaré com muita tranquilidade, Enzo vai pro meio, bola pro lado errado o Enzo, eu acho, hein? Não entendi, o Enzo tinha que abrir na ponta ali, tinha a opção de tocar pro Bruno, não tocou pro Bruno, vamos lá, o bom time do Penápolis vai estar atacando, sai, 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 Dudu, sai do gol e joga pra lateral, atento, Dudu, atento, 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 1x0 para o time do Alto Sumaré contra o time do Penápolis, o pessoal falou que a bola não entrou, hein? Lateral para o time do Sumaré, não temos as imagens, a torcida do Penápolis não gostou, tá falando que a bola não entrou, mas segue o jogo, lateral para o time do Penápolis, 1x0, projeto Alto Sumaré, grande final, a torcida já está pedindo o final da partida, será? Já deu 20 minutos? Kaique, a sobra do Penápolis, toca bem, Enzo, Gaique pega a sobra, toca para o Bruno, Bruno naquela correria de sempre, tira o zagueiro, chega bem, grande zagueiro do time do Penápolis, Sumaré é 1, Penápolis 0, grande final, grande promessa, o Bruno recebe a bola, domina, olha, levanta a cabeça, joga a bola para frente, e vai, trombada, tira, tira dali a zaga, é lateral para o time do Sumaré, foi falta, falta para o time do Penápolis, gente, 1x0, o tempo passa, mais uma final, o time do Sumaré chega a mais uma final, mais um título, para esse grande projeto da Salape Tupan, a bola é estourada para frente, chega Diogo, e mais um corte, Davi, Davi pega, mata a mola, domina, dá enfiado de bola para o Bruno, e bateu, olha o gol, é trave, fora, quase, é escandeio, para o time do Sumaré, grande defesa do goleiro do Penápolis, a torcida também não concorda com esse escandeio, eles estão falando que bateu na trave, torcida do Penápolis revoltada, ameaçando de invasão, o molecada não tem nada a ver com isso, bateu o escandeio, bate o escandeio, bate para trás, Luquinha, segura, domina, toca a bola, Bruno, já olha para a área, Enzo, pega a bola, se escandeio para o time do Sumaré, grande final 1x0, um time valente da cidade de Penápolis, também joga muito bem, toma um gol no comecinho do jogo, um gol discutível, TV Sumaré, a TV que realiza sonhos, o time do Sumaré sai jogando, toca para Luquinha, Luquinha, arma o chute, é travado na hora do chute, tenta driblar, mais um, chutou, bateu em um, bateu em dois, defende o goleiro do Penápolis, tira dali o goleiro do Penápolis, chega no meio de campo, sozinho ali do Penápolis, cabeceia, Kaique, chutou para frente, mata a bola, Breno, Davi pediu a bola, não toca o Breno, a bola não sobra, chutou para frente, Richard, que se machucou no jogo anterior, grande toque para Bruno, Luquinha, pega o rebote, olha para cima, não tem para quem tocar, toca para o Dudu, o Diogo já abre na lateral, faz o movimento certinho do balanço, Dudu sai jogando, sai jogando com o Nando, Nando mata a bola, olha para Luquinha, tem a opção do Luquinha, mas Top prefere tocar para o Richard, que estava aberto, Enzo perde a bola, Enzo recebe, mata, domina, toca para o Richard de novo, Richard pega a bola, toca para Bruno, Bruno, Bruno levanta a cabeça, tem que tocar Bruno, tem que tocar Bruno, Luquinha pega o rebote, Davi perde, não recebe, vamos tocar time, vamos tocar time, o que está acontecendo? Vamos tocar a bola, vocês tocarão é mais forte, bate a falta rápido, o juiz da volta, volta jogada, porque a bola estava rolando, não sei o que está acontecendo, porque que os dois, final ganhando de 1x0, tranquilo, para que não tocar a bola, para que sair do plano, sai tocando, Kaique pega a bola, acho que ele vai querer bater direto, agora é a hora de ter a cabeça no lugar, toca a bola, sai rodando, roda a bola, joga no lateral, joga para o volante, volante, joga para o zagueiro, zagueiro para o lateral, agora é a hora do time ter consciência, ter calma, Kaique pega a bola, bater, a barreira andou para caramba, escanteio, é escanteio, tiro de meta para o time de Penápolis, 1x0 para o Sumaré, que se continuar assim, vai se sagrar campeão, da primeira Copa CRM Esporte, da cidade de Rancharia, mesmo time de Penápolis, ótimo time de Penápolis, chega na final, merecidamente, tenta virar a jogada, Luiz chega, chega inteiro na bola Luiz, sai tocando com o Richard, está bom, está bom, está bom, lateral para o time de Penápolis, agora é a marcação, agora é a marcação, meio capista, toca para o lateral, sai com bola e tudo, lateral para o time do Sumaré, Richard pega a bola, Enzo pede, Enzo devolve, Richard devolve, Bruno recebe a bola na ponta, e toca isso, impedido, jogador do Sumaré, se o Bruno olhar, para o Davi, para o Enzo, para o Luquinha, que está no meio, pode ser uma grande jogada, toca mais na bola, pode reparar, ele não pega uma bola, está de primeira, bicho, chuta a bola, o time de Penápolis, mata a bola, mata errado, sobra para o Luquinha, Luquinha, já olha para quem tocar, ninguém dá opção, Davi abriu na ponta, Diogo chega jogando sério, joga para frente, a bola chega no goleiro, grande, goleiro, quase o goleiro do Penápolis, entrega a rapadura ali, quase, mas ele conseguiu se recuperar, chuta a bola para frente, Richard na bola, chuta para a lateral, tira bem, que chega, Luiz chega tirando, Bruno mata a bola, opa, Richard joga sério, jogou o Bruno para correr, pega no carrinho, tira para a lateral, Richard bate a lateral para o Bruno, Bruno, olha para frente, toca a bola para o meio, Davi sozinho na área, olha o Davi lá sozinho, olha o Davi sozinho, olha o Davi, vai, que que é, vai, 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 isso, grande, Richard, toca aí, sai tocando, sai tocando, sai tocando, gente, vamos tocar a bola, o que está acontecendo, isso, bate para frente o Richard, bate para frente o time do Penápolis, dá a bola só para o Davi, Davi olha para o Nando, sai tocando, a bola passa para o Kaique, o Davi não tocou nem para o Kaique, nem para o Nando, tocou errado a bola também ali, não, tem empurrado, não marca a falta, não, tem que dar balanço, Diogo joga sério, joga para frente, a bola quica, o zagueiro chega, o Kaique, isso é que o tromba, vai para frente, jogou na frente, olha o perigo de gol, Breno, cruza, bate, gol, não, não foi gol, 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 fui traído pela rede do gol, chega Lucas na bola, a bola só para Bruno, chega os grandes zagueiros, da cidade de Penapa, chuta para frente, Luiz tem que estar atento, Luiz olha de cabeça, foi empuxado, foi falta, o bandeirinha tem que marcar, chega Richard, Davi, 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 Ei, 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 O jogo está acabando, Ei, 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 Kaique, vai para frente, para Breno, grande jogada, chega o goleiro, Ei, 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 Calma, vai Davi Chega Diogo Foi Tá virando bagunça Tá virando bagunça Tá virando bagunça aí Que a arbitragem Se perde agora o jogo da final Tem que tomar cuidado desse jogo aí Enzo, cabeça no lugar Enzo Só joga a bola só 1x0 para o Sumaré Contra o forte time de Penápolis Falta para o time de Penápolis Falta perigosa Tem que tomar cuidado, é isso que eu falo Futebol é uma caixinha surpresa O grande zagueiro da cidade de Penápolis Tá indo pra área, olha que perigo Abateu a falta Abateu a falta Queiro de meta para o time do Alto Sumaré Tudo isso pra isso Tudo isso pra isso Não Não é assim Sumaré 1 Penápolis 0 Caique pega a bola Com muita experiência Tem que quebrar pra frente Davi pega a bola no meio do campo sozinho A bola vai chegar nele, ó Vamos ver o domínio Ai, o Bruno atrapalhou Passou da bola Perigo O jogo chega numa hora perigosa, hein Tomar um gol agora pode ser mortal Tira Darlene Richard Ô, Bruno Toca com o Davi, Breno Vamos lá, tocando a bola Enzo, vamos tocar Meio de campo A bola chega pra Davi O Davi já olhou Levantou a cabeça Davi já dá um corte Toca a bola bem Pro Breno Joga igual o pai Breno olha pra cima Tira o zagueiro A bola vai sobrar limpa pra Kaique Kaique olha Cadê a opção? Não, Kaique Não sai driblando Não sai Caique recupera Toca pra Luquinha Que já vê Bruno Toca pra Bruno Não, é Breno Bruno tá na área Essa dupla sertaneja Que acertou o ataque Faz o cruzamento Chega Bruno Virou O gol Quase 1 a 0 Para o time do Alto Sul Maré 1 a 0 Toca a bola Bruno Bruno só joga pra correr Olha pra área Não cruza Segura a bola Recebe a falta Para o time do Alto Sul Maré Diogo já sobe Com seus 1,80m de altura Tá errado Tá errado a marcação Tá errado a marcação Vamos aí Abandona não Tá no mano Tá errado Ei Ei Isso aí é o contratado Isso aí tá errado Caique vai bater a falta Davinho Um passo pra trás Um passo pra trás Tá vendo Luquinha Vai no rebote Chega Chega bem Gol 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 Na trave Solara Pé alto Pênalti Não marcou Pênalti Pênalti claro No mercado Aqui na tarde Solara O Richard Ia fazer um golaço Chega Luiz Só na bola Juiz Sério? Richard Mate uma bola Na trave Breno Volta É tranquilo Chega Diogo Xerife Das águas Do Alto Sumaré Caique Levanta a cabeça Toca muito bem Para Bruno Bruno Mata a bola Segura Davi da opção No meio Não recebe Que perde a bola De novo Acho que foi falta Ali O Juiz Não marcou Foi falta Ali Opa Falta Paulo Tino Sumaré 1 a 0 Para o time Do Sumaré Que vai ganhar Mais um título TV Sumaré A TV Que realizações Sumaré 1 Penápolis 0 Você gostou Lembrou do seu tempo De rádio Isso aqui é de rádio Está acabando o jogo Agora não adianta O jogo está acabando 1 a 0 Do Sumaré Luquinha Bate a falta Defende o goleiro Solta Quase a bola Entra Quase Entra com bola E tudo Baixa para frente Richard Chega Richard Que faz um grande Campeonato Grande Breno Grande Breno Perde a bola Sai tocando Ponteirinho direito Do time do Penápolis Calma Calma Luiz Calma Luiz Isso Tira dali Luiz A bola chega em Kaique Davi perde a bola Kaique Invade a área Pelo amor de Deus Toca direito Vamos tocar Está sofrendo Por que é o time do Sumaré O time do Sumaré Se começasse a tocar a bola Está sofrendo besteira Se vocês tocar a bola Vocês não vão sofrer 1 a 0 para o Sumaré Sim o zagueiro Vai chegar o Richard Richard chega inteiro na bola Breno Breno Ele vai chegar Olha Bandeirinho Diz que é lateral Eu acho que não saiu Acabou o Sumaré É campeão É campeão Sumaré mais um título Vamos lá Campeão A câmera A câmera Sumaré é campeão Da primeira Copa CRM Esporte Mais uma vez o Sumaré é campeão Mais um título Para esse projeto maravilhoso Da cidade de Tupã Valeu super a pena Estar aqui Até esse horário Desde as 6 da manhã Acordado Para pegar ônibus Essa molecada Que jogaram ontem Em Marília Na cidade de Marília Pela Copa União Chegaram cansado Perderam o primeiro jogo Na disputa de pênalti Mas vieram aí Vencendo 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 Né Vencendo obstáculos Barreiras Enzo aqui Enzo parabéns Mais um título Mais um título Como eu falei Nós não chegou aqui Para perder Nós chegou para ganhar E finalmente Nós ganhamos É isso Sumaré é para sempre Parabéns Parabéns Mais um título Aqui um dos Breno Breno Esse aqui é o Breno Agora acertei E aí Breno Mais um título Jogaram bem Jogo duro O jogo anterior E chega mais uma final E campeão Você e seu irmão Acertaram o ataque ali Né É É isso mesmo Você é ir para cima Sem medo E tamo junto Sumaré é sempre E espero voltar aqui Mais vezes E ser campeão Como sempre Tamo junto É nóis Parabéns Breno Você viu essa molecada Que joga no Sumaré Tem prazer em falar Vem aí Olha que coisa linda Sumaré 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 Grande título Da cidade de Sumaré Grande título Da cidade de Tupã Do projeto Alto Sumaré Escuta a emoção do time Sumaré 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 Da cidade de Tupã Da cidade de Tupã De uma dout brentar Tupã De uma loutro Tupã Sumaré Você tem descью ATTLE Amém. 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 Amém.